Você sabe que estamos aqui, entrando agora no momento, estamos quase chegando ao final aqui, momentos picantes do papagaio... Falante. Eita, moleque. Eu já achei que eu tivesse passado por esse momento. Estão perguntando aqui, ó, o que você não pode ouvir? Aliás, quando você tá transando... Eu acho que hoje eu posso ouvir de tudo, né, sei lá. Que que deixa a brocha. Estão perguntando aqui. Caraca. Ele já respondeu, né? Já respondeu essa mensagem. Ele pode ouvir a palavra bebê. É. Né? É. Bebê não pode. Você ainda tem esse trauma do bebê ou já passou essa trauma? Já passou, já passou esse trauma. Momentos picantes do papagaio... Falante. Falante. Segunda pergunta, são só três perguntas. Fique à vontade. Me diga uma coisa, qual foi o lugar mais louco que você já fez amor? Cara, fiz o amor numa obra abandonada. Onde? Foi uma obra abandonada. Tipo assim, tava Réveillon. Aí aquela coisa de celebrar a vida, né? Réveillon. Pô, Réveillon, entendeu? Tava lá em Angra. Maneiro, tava chovendo, caraca. Pô, se animou. Tava com uma amiga. Ela, pô, vamos passar um Réveillon diferente. Falei, vambora. Aí ela, pô, falei, a rua é que todo mundo cadeia, né? Tentada pudor. Ela, e tem uma obra ali. Eu, iiii, vambora. Tipo aquela coisa. Foi numa obra. Aí foi maneiro. Diferente. Espero que eu não tenha estragado a obra. Eu dei uma apoiada, derrubou um bagulho meio caíro. Deu uma marcelada. Deu uma marcelada. Deu. Foi maneiro. Fui feliz. Foi aí o estado da felicidade. Foi feliz. São momentos que a gente é feliz. Terceira pergunta do papagaio falante. Momentos picantes. Momentos picantes do papagaio falante. Quando você olha para uma mulher, o que você mais gosta de olhar e que você mais fica louco quando olha? Os olhos. Os olhos são a porta da alma, sacou? Os olhos a mulher já diz muita coisa. Eu vou falar uma parada, eu não sei enxergar em mulher, tá ligado? Ô, André, eu tô ouvindo cada coisa aqui, André. É, pô, papo reto. Eu não sei enxergar em mulher, não. Então é muito no comunicar, no olho. Aí bate, aí tu sente um feeling, que aí tu vai puxando um papo. Aí tu vai, eu acho que o olhar, ele te dá essa... E se ela tiver de óculos escuro, como é que faz? Ah, irmão, fico torcendo para atirar, né? Sério? Desespero danado. Para o sol sair, para ir para um lugar que não precise de óculos. Ô, André, o que mais chama a atenção em você, um homem, quando você... O que você olha no homem? Hein? Atitude do homem, cara. Tu olha num cara, se ele estiver comendo um hambúrguer, é uma boa atitude? Não. Não, não é isso. É uma postura, eu acho, sabe? Uma postura. Ele entendeu. Ele entendeu. É uma postura. Uma postura de homem, entendeu? Como é que é isso aí, André? Explica pra ele. É uma postura de homem. Sabe, assim... É mesmo, tu vê a postura. E você vê os olhos. É que os olhos tem a ver com a postura da mulher também, sacou? Tu tá na praia, a mulher passa, tu vai e começa a olhar nos olhos dela. Então, na praia, dia de sol, Rio de Janeiro, pode estar com óculos que for que tu vê os olhos. Esquece, homem, entendeu? Mas tu vê que olho? Tu vê que olho? Vejo olhar. Um olhar de jeito. De óculos escuro. É. Ô, vem aqui, ô. Tu vê o... E eu, inocente, eu aqui, eu falando dos óculos e ele falando que eu sou um ser humano inocente. Eu sou um ser humano inocente. Na praia? Eu tô aqui na praia. Eu tô na praia. Ai, meu Deus. Tchau, tchau.